oi gente sabe o que nós vamos fazer hoje um vídeo para vocês que gosta de natal hoje a gente vai montar nossa árvore de natal e vamos mostrar pra vocês todos os enfeites passo a passo da montagem da nossa árvore de natal nós não vocês também isso aí vocês também quem gosta de natal deixem bastante like nesse vídeo em isso aí estou super animada porque eu amo o natal sempre gostei de natal pra mim natal é sempre família união e é tudo isso é muito mais então vamos lá muito animada para montar e fazer esse vídeo com vocês a gente alguns enfeites a gente comprou bastante bolinhas olha que linda essa bolinha vermelha com um brilhante temos também papai noelzinho que não pode faltar na nossa árvore olha que lindo esse daqui na verdade sei que não sei o nome mas tem um efeito também tem sininho essas correntinhas que a gente costuma colocar também na árvore né vai ficar bem legal e bem enfeitado pegou dourada vermelha e prata olha que linda a gente vai mostrar pra vocês tá que linda mesmo é gabriel fala oi pro canal tava comendo pêssego né fala oi pro canal ameixa fala oi então se inscreve no nosso canal não esquecem de deixar aquele like e se inscreve e também aperta se inscreve no canal pra gente fazer mais vídeos de natal isso aí e lá vamos nós vamos mostrar pra vocês a nossa árvore de natal e vamos começar a enfeitar e é o que você quer colocar primeiro tem um monte de feita aí como eu não gosto de glitter então eu vou apanhar não eu gosto de glitter fica bonito né eu não sei apanhar essa então eu vou apanhar daqui primeiro vai começar com as bolinhas né vamos lá bel a gente vai ver um monte de futebol tá difícil mas é um monte de futebol bebeu pega as enfeitinhas uma estrela deixa eu ver a estrela no topo ah mãe deixa eu colocar a mãe te fala a tua mãe te coloca aaaah Olha o sininho, você tem que apertar, todo mundo tem que apertar o sininho de não ouvir canções, tá bom, é muito importante, ah e também deixar o like e se inscrever no nosso canal para a gente fazer mais vídeos de Natal e a gente ganhar aquela placa do YouTube também, né Biel, venha, o Gabriel vai colocar mais enfeite na nossa árvore, vem colocar não, vamos lá, ó, ó, parece presente, né mamãe, que parece presente, só que não é, 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 para mostrar que é a árvore de Natal mesmo, olha, é uma caixinha, ó, viu, é uma caixinha, tem alguma coisa dentro mesmo, quer que eu abra, é melhor não se eu não vai estragar tudo, né gente, então melhor deixar quietinho, tudo bem mamãe, linda, no meu coração, olha gente, olha a árvore, vamos montando, vocês viram daqui, ó, olha que bonita que ela tá ficando, né Biel, estamos caprichando, né, ainda falta bastante enfeite, tem o pisca-pisca para finalizar e aí a gente já vai começar a filmar de novo para vocês, isso aí porque vai destacar, né, é bem Natal, né, mas também tem gente que muda, né, ó, as cores das bolinhas, tá ficando bonita a nossa árvore, né, linda, bonita, né, aí, manãe, E essa foi a nossa árvore de 2022 E aí gente, dá uma olhada na nossa árvore E como ficou linda Se você gostou dessa árvore Inscreva-se no nosso canal, deixe aquele like E não esquece de apertar o sininho das notificações É isso aí, até o próximo vídeo, gente